Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos irmãos peregrinos que estáis aqui na capelinha das aparições em Fátima e todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social, através da internet, a paz, a alegria de Jesus, do Deus menino que está para nascer, que vem ao nosso encontro, através de Maria. Nesta quinta-feira queremos rezar de um modo particular pela vida. Queremos ainda também recordar todos os sacerdotes e rezar ainda por todos os seminaristas, por todos aqueles que se preparam para descobrir e que vivem em discernimento vocacional, querem descobrir e perceber o que é que Deus quer deles. O Anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis a escrava do Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo conheçamos a encarnação de Cristo, o vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então vamos contemplar nesta quinta-feira os mistérios luminosos. No primeiro mistério, contemplamos no batismo de Jesus no Rio Jordão. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu abriu-se e o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele. Fez-se ouvir uma voz que dizia, este é o meu Filho muito amado, no qual pôs as minhas complacências. Meditar no batismo de Jesus é entrar no mistério profundo da vida nova que recebemos pelo nosso batismo. Deus, Pai, olha para cada um de nós com amor paternal. na sua bondade oferece-nos a vida e a vida em abundância. Rezemos neste mistério por todas as crianças, especialmente aquelas que ainda se encontram no seio da sua mãe, para que sejam protegidas e recebidas com amor nas suas famílias e ainda também na comunidade cristã, através do batismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. São Francisco e Santa Jacinta. No segundo mistério, contemplamos na revelação de Jesus nas bodas de Caná, do Evangelho de São João. Maria disse a Jesus, não têm vinho, e aos serventes, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho bom, por intercessão da sua mãe, Maria Santíssima. Hoje ele quer transformar os nossos corações e abri-los à vida plena de comunhão com Deus e com o nosso próximo. Peçamos a Maria que interceda por todos os casais unidos pelo matrimónio cristão, para que sejam fortalecidos na fé, na esperança e na caridade, abrindo-se ao dom da vida nova. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rugai por nós, que recorremos a vós. E levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. São Francisco e Santa Jacinta. No terceiro mistério, contemplamos na proclamação do Reino de Deus, do Evangelho de São Marcos. Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo, completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Em Fátima, Nossa Senhora renovou este apelo de Jesus ao amor e à conversão. Falou do seu imaculado coração como o refúgio dos pecadores e caminho para Deus. Rezemos para que estas palavras de Jesus possam ecoar ainda hoje nos nossos corações e ainda em tantos corações que vagueiam pelos caminhos da escuridão, da mentira e da morte. Pai Nosso, que estais nos céus, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro de nossos pecadores, a glória e a glória da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro de nossos pecadores, a glória da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro de nossos pecadores, Santa Maria, a glória da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caro de nossos pecadores, agora e na hora da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. São Francisco e Santa Jacinta, no quarto mistério, contemplamos na transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Do Evangelho de São Lucas, Jesus subiu ao monte para orar e, enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e da nuvem veio uma voz que disse, Este é o meu filho predileto, escutai-o. ao manifestar a sua glória, Jesus ofereceu aos seus apóstolos uma grande prova de confiança, não obstante todas as suas fraquezas. A vida tal como a conheciam, ganhou para eles um novo esplendor. Rezemos para que os nossos olhos e o nosso coração sejam transfigurados e aprendam a olhar e respeitar cada ser humano nascido ou ainda por nascer no início ou no fim da sua vida, como um reflexo da própria glória de Deus. Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rugai por nós que recorremos a vós. E levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. São Francisco e Santa Jacinta. No quinto mistério, meditamos na instituição da Santíssima Eucaristia e do Sacerdócio. Do Evangelho de São João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu darei para a vida do mundo. A Eucaristia, na qual Cristo se faz alimento, testemunha o amor de Deus pela humanidade. Ela é o sustento da vida cristã e escola de amor fraterno. Rezemos para que todos nós saibamos, através da nossa existência diária, dos sacrifícios e também das alegrias, dar testemunho de louvor ao Criador da vida. Seguros da sua presença, saibamos ser sentinelas da fé, da esperança e da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. São Francisco e Santa Jacinta, rezemos pelo Santo Padre e pelas suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rezemos por todos os doentes, por aqueles que sofrem no corpo e na alma, por todos os doentes vítimas da pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pela santificação das nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Senhor, a esperança, a nossa salva. A vós agradamos, as cidadades, filhos de Eva. A vós respiramos, amém, respirando neste vado de lágrimas. Ei, após a drogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Pois desde que esteve nos traz, Jesus, eu bendito o fruto do vosso ventre. Ó camomento, ó pazosa, ó vossa sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E renovemos a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou todo vossa, ó minha boa e incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Quero desejar uma continuação de uma santa peregrinação aqui no Santuário de Fátima. Continuemos em recolhimento e oração que dentro de breves instantes terá início a celebração da Santa Eucaristia. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Obrigado. Obrigado.